O que é que vai ficar no meu lugar? Seu Paraná não esquece de começar não, porque eu quero ir aqui. Ah tá. Eu faço isso pra você. Obrigado, valeu. Vai me despedir aqui. Ganhou? Ganhou? Ah, só pra contar dois minutos não. Quando der dois, aviso. Quer ver o outro segundo? Deu um minuto. Deu um minuto? Ganhou? 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 Vamos. Diego! Mano que vai chegar até o puro. Tô aqui e dentro. Você tem um minuto mais grande? É, vamos. Ele não tá cansado direito não. Que novo. Ainda não 10 segundos 10 segundos Deu?